Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky e galera, bem-vindos a Europa Universalis 4 aqui no canal do Wacky, mais um prazer ter vocês comigo E galera, esse primeiro vídeo aqui, tá? Eu só quero contar pra vocês o que mudou de mais importante nessa nova DLC Que, salvo engano, está sendo lançada exatamente no dia que você está assistindo esse episódio, tá? Então fica ligado aí, vai, corre lá no Steam, a nova DLC Leviathan, teve muita mudança, muita coisa interessante Eu quero mostrar aqui pra vocês, vamos lá Galera, é o seguinte, olha só, muita coisa mudou A DLC, ela é muito focada em mudanças nessa região aqui, da Indochina, da Polinésia e tudo mais, tá? Teve muita coisa aqui que mudou, algumas nações, mais províncias, novas nações formáveis e tudo mais, tá? Só que, pra mim, isso aqui não é o principal Apesar da DLC carregar o nome dessa região aqui, né? Porque a DLC chama Leviatans, Leviatans era justamente como eram chamados os líderes dessa região Em uma determinada época que eu me esqueci agora Galera, isso tudo eu aprendi olhando as descrições lá dos Dev Diaries, tá? Basicamente isso, não é que eu sei da história daqui, não Então, pra mim, o que mais mudou foram algumas coisas Primeiro, deixa eu mostrar aqui pra vocês Agora, você tem uma relação muito legal Que você gasta favores, tá? Pedindo coisas exatamente pra os seus aliados Então, esses favores aqui Repara, eu... Ah, posso clicar... Ah, mudaram o botãozinho aqui Legal Repara que eu não tenho mais o botão aqui de aumentar o Trust ou coisas desse tipo Certo? Agora, ela virou, de fato, uma relação diplomática Onde eu troco os meus favores Uma certa quantidade de favores por alguma coisa Por exemplo, eu posso pedir lá pra Alcia se preparar pra guerra Assim como eu fazia antes neste menu aqui Então, isso aqui é uma grande mudança, tá? Tem mais coisas que você pode fazer, ó Trocar favor por Sailors, por Soldados Enfim, tem muitas iterações aqui que eu achei bem legal Bem interessante Só que Vai mais além, galera Pra mim, tá? A maior mudança, de fato, nessa nova DLC É a mudança da sua relação com suas colônias Existem duas coisas novas aqui Primeiro, são os tipos de colônia, tá? Você tem o tipo normal, o tipo comum que a gente está acostumado a ver Que é esse Crown Colony Todas as colônias, quando elas são formadas Elas já vêm dessa forma Contudo, você pode mudar ela, por exemplo, pra Private Enterprise Que é, tipo, uma empresa privada Seria isso? Não tenho certeza da tradução agora literal, galera Mas olha só O que que acontece? Essa colônia, quando você faz isso Ela se foca muito mais em produzir goods, né? Em produzir produtos Se você reparar ali, ela ganha 20% a mais de goods produced Modifier, né? Que é diferente de De goods produced mesmo Ela ganha um modificador 20% a mais É bem diferente isso Porque um vai na base e o outro vai só no modificador Isso aqui, em teoria, é bem menos OP Mas ela ganha um monte também de poder De barcos Mais força naval Mais força pra empurrar grana Enfim E essa colônia, ela vai ser especializada Em tentar levar esses valores pra você Certo? Contudo, ela perde taxa, né? Anual Ela perde land force limit Ou seja, vai ter menos soldados E ela também perde naval force limit Ou seja, ela não vai ter aquele monte de barco Que as colônias geralmente fazem E eu achei bem interessante Pra determinadas colônias Principalmente quando você quer controlar o poderio dela Pra ficar mais fácil de controlar o libertad e tudo mais Isso aqui pode ser bem interessante Eu quero muito testar isso Em colônias do tipo do México Ou colônias ali na zona do Peru e tudo mais Que são colônias que produzem muito dinheiro E eu não sei como que isso aqui, de fato Afetaria essa grana que eles produzem, tá? Então tem isso aqui Ah, e fora que eu acho que diminui a tarifa Aqueles pagos Bem que tarifa tá muito nerfado, galera Nem interfere tanto E também tem aquela colônia Que você quer que ela cresça De forma militar Que é essa self-governing colony, tá? Isso aqui é muito legal Pra aquela colônia que você precisa Que ela tenha mais soldados Que você precisa que ela tenha Mais força naval E coisas desse tipo, tá? Ela também tem uma penalidade ali De menos 6 de tax income Menos 3 land force limit Enfim Toda vez que você mexe nisso aqui Você altera Você toma aquela penalidade A grande penalidade que muda É o global tariffs Que vai pra menos 10, né? Além disso O Libertadesire também Vai pra 25% Eu sinceramente Não vejo a gente usando isso aqui Eu não vejo Sinceramente A não ser que você queira Que a colônia Fique autossustentável Alguma coisa assim Porque se não, galera Eu não acho que isso aqui É viável, tá? Geralmente isso aqui é Controlar as suas colônias Mas não sei A gente tem que sentir De repente aquilo ali Uma boa em alguma situação Que eu não estou conseguindo Enxergar agora Tirando isso, galera Olha só Outra relação muito legal Que teve com as colônias Tá? Bem legal mesmo Isso aqui eu gostei bastante É aqui, ó Modificar a sua relação Com os seus subjects, tá? Se não me engano Isso aqui também Está pros vassalos, tá? Se não me engano Isso aqui também está pros vassalos Não foram só As relações com colônia, não As relações com subjetos no geral Ou seja, vassalos Também contam Também entra isso aqui Olha só Vou clicar aqui pra vocês verem Pum Modificar as relações com os vassalos O que que eu tenho que fazer? Primeiro Tem que ter dinheiro, tá? Basicamente você paga Sempre dinheiro E além de você pagar dinheiro Você também paga Alguma coisa a mais Por exemplo Essa é a primeira relação aqui Que é o draft from colony Olha só que legal Draft from colony Aumenta o liberty design da colônia Nós vamos perder 25 pontos administrativos Vamos pagar 25 pontos administrativos Vamos pagar sem ducatos Contudo O meu land force limit Tá? Vai ser aumentado em 5 Né? E da colônia Vai ser diminuído em 5 Isso aqui pode ser muito interessante Pra controlar a liberty design Por incrível que pareça Porque você está diminuindo O force limit de uma colônia E aumentando o seu force limit No geral, né? No overhaul Você está ganhando bem mais Do que as colônias Certo? Então Em relação A Ao Ao poder relativo Entre Os seus subjects E você Você está ganhando Você está aumentando isso Então Por incrível que pareça Apesar de aumentar os 10% Que ele libera design Eu teria que fazer conta Obviamente fazer testes Mas a impressão que eu tenho É que isso aqui Acaba sendo uma ótima forma Pra você aumentar Seu force limit Obviamente Se você precisar Mas também pra você Fazer o controle De liberty design Quando os seus Subjetos começam A ter muitos soldados Isso aqui também É bem interessante Porque isso aqui Aumenta a quantidade de ouro Que a sua colônia Consegue tirar Né? Isso aqui aumenta O liberty design E tudo mais Mas é muito legal Porque é 20% a mais De treachery fleet Galera Imagina isso aqui Num México E num Peru Tipo É insano isso aqui É muito forte Tá? Na minha opinião É muito forte Então Isso aqui também Estou bem curioso Religions Control Vai te dar um pouquinho Mais de missionário strength Né? O que é bem interessante Também Pra runs Onde você tem que Converter coisas E aumentar a integração Que basicamente Você quer Diminuir o libertad Daquela colônia Né? Infelizmente Custa Governing Capacity Eu não sei Se vale Tanto a pena Assim Principalmente Pra quem joga Wide Mas pra quem joga Tal Tá? Talvez Seja uma boa Você começar A controlar O libertad O fato é Você tem medidas Agora pra controlar O libertad Das suas colônias E eu achei isso Bem interessante Tá galera? Eu quero Vamos mudar Essa colônia Aqui Vamos trocar Vamos trocar Ela aqui Infelizmente Não tá tirando A gente Colônia Vamos mudar Ela pra Private Enterprise Tá? Pronto Mudei Ela pra Private Enterprise Porque eu quero Ver esses outros Modificadores Que a gente pode Fazer aqui Galera Vamos ver Aumentar o Trade Power Transfer Legal Né? Quantidade De Trade Power Do Overload Vai ser aumentado Em 2% Em compensação A colônia Pede em 2% Não sei se vale Muito a pena Maybe Não sei Não sei Não tenho Não tenho Opinião Formada Exatamente Se isso aqui Vale a pena Ou não Teria que testar Também No geral Deveria valer Mas Na maior parte Dos casos Aqui eu não sei Se vale tanto a pena Tem Cash Crops O que isso faz? O que? Cash Crops Trade Goods O que? Cash Crops Sementes De dinheiro Trade Goods Será que tem Novo Trade Goods Não entendi Vai aparecer Mais De Vai aparecer Mais facilmente Nessas colônias Eu sinceramente Não entendi Galera Eu não sei O que é Cash Crops Depois eu vou Dar uma olhada Nisso aqui E talvez No primeiro vídeo Da série Que vai sair De Leviatã Obviamente A gente vai fazer Uma série Uma jogatina Aqui Nós vamos Falar um pouquinho Eu vou Trazer essa informação Aqui Quero descobrir O que ele está Chamando aqui De Cash Crops Eu não sei o que é Nabes from Colony Isso aqui vai Diminuir O Naval Force Limit Da sua colônia Aumentar o seu Interessante Tem alguns casos No geral Quando você tem Colônias Você já tem Um Naval Force Limit Alto Você já tem Mas isso não é Não é necessariamente O que você tem No início Talvez isso aqui Para aumentar O seu Naval Force Limit No início Pode ser bem interessante E aumentar A tarifa De ouro Que aumenta O Tax Modifier Diminuiu Da colônia E em particular Também aumenta O Liberty Desire Eu sinceramente Acho que taxas Não é o jeito De você ganhar dinheiro Dentro do jogo Eu sinceramente Não acho Que seja um Dos melhores Vamos pegar Outra colônia Aqui então Por exemplo La Plata E vamos trocar O Colonial Type Dela Para a autogovernada Para ela ser Self-governed Enfim Ela se governa Propriamente Eu posso Permitir Permitir Comércio autônomo Vamos ver O que isso dá A minha colônia Vai perder 25 pontos Administrativos Interessante A colônia Que perde Aqui no caso Você paga 100 Ducatos Do mesmo jeito Mas a colônia Perde E o Domestrade Power E o Liberty Desire Dela é diminuído Em 5 E o Domestrade Power dela É aumentado Em 5 Bem interessante Dá para fazer Um vassalus Bem em peso Algumas colônias Perdão Isso aqui Aumenta O National Tax Modifier Da colônia Em 5 E diminui O Liberty Desire Em menos 5 Bem interessante Também Isso aqui Aumenta O National Manpower Dela em 5 E diminui O Liberty Desire Em 5 Uau Uau Será Quantas vezes Eu posso fazer isso Vou até testar Galera Isso aqui Aumenta o National Sailors Modifier Em 10% E diminui O Liberty Desire Em 5 Vamos ver Vamos supor Que eu quisesse Aumentar exatamente O National Manpower Vamos clicar Vamos clicar aqui Pronto Diminui Deixa eu ver De novo Modificar a relação Tudo bem Eu já não posso Fazer mais Inclusive Deixa eu ver Cara Sumiu mesmo Sumiu Aparentemente Ela sumiu daqui Não tem mais Interessante Aparentemente Você pode fazer Uma vez E não mais E é isso Essas relações Beleza Ok Galera É isso Eu queria mostrar Aqui pra vocês Eu vou fazer Uma série Sim De Europa Universalis 4 Eu não sei Até quando Ela vai durar Mas eu quero Tentar fazer Uma série Interessante Pro nosso Caso Se vocês gostaram Do vídeo Não esquece De deixar Aquele like Se você Gostou Das minhas Explicações Deixa aqui Nos comentários Se você tem Alguma dúvida Alguma sugestão Sobre Essa nova DLC Por favor Deixa aqui Nos comentários Que vai ser bacana Poder discutir Com vocês Tudo bem Mais que um prazer Ter vocês comigo Até a próxima Série De Europa Universalis 4 Até mais Tchau Tchau